Música 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 E aí? Meu ídolo, só alegria, bora! Nossa aventura! Partiu, casacona? E a expectativa. Sempre aquela expectativa grande, os tênis bombando essa experiência nova com essa nova geração e também com os atletas profissionais. Vamos fazer acontecer. É gracioso para ver esses dias com essa molecada, mostrar um pouco da experiência. Vamos embora. Vamos fazer a resenha com eles. Vamos nessa. Estou ansioso pra caramba. Eu acho que a interação vai ser muito legal e vai ser uma experiência única. Muito ansiosa. Vamos com tudo. Já fala aqui pra mim, como é que está a expectativa? Demais, cara. Chegou o dia. Vamos embora. A galera está chegando aí. Todo mundo feliz, uniformizado. Estamos chegando, hein? Um pouquinho com sono, o cara amassado, mas ansioso. Vamos nessa? Vamos embora. Vamos lá, galera. expectativa mil. Ansiedade lá em cima é hoje. Vamos pra lá. Vamos embora. Vamos lá. 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 Amantes, Amantes, amigos do Beach Tennis. Estamos aqui no aeroporto de Guarulhos. Chegou o grande momento. O grande momento da Casa Cona. São 16 atletas juvenis que estão embarcando nesse momento. A fila aqui, 16 atletas e mais quatro atletas profissionais. Raquel Iotti, Flávia Muniz, Ayrton Rodrigues e Leonardo Branco. A família, nossos familiares aqui. Tudo o coração apertado já para embarcar seus filhos aí, para essa grande aventura, para essa grande interação com Beach Tennis. Vai ser realmente sensacional. Então, a gente está muito feliz. O Prêmio Ayrton está fazendo parte de todo esse contexto aqui. Junto com a Fona. Então, é só o primeiro capítulo. Embarca com a gente. E vai ser uma experiência incrível. Tamo junto. E vamos, time. Bora que embora. Vamos, Japa. Vamos, Japa. Partiu. Casa Cona. Vamos, time! Partiu.